Então, vou mostrar aqui na prática uma solução, uma ideia para um caso em que a gente tem uma janela que ela está muito próxima da divisa e a gente não tem como afastar. Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as distâncias a distância mínima que uma janela precisa ter da divisa do vizinho. Eu aposto que nesse momento tu está dizendo assim, ai Grazie, isso eu já sei, a janela tem que ficar um metro e meio da distância do vizinho. É, é verdade, mas quando a parede é perpendicular à divisa do vizinho, sabia que tem uma distância que tem que deixar ali também? Por exemplo, uma parede, a divisa do vizinho está aqui e eu tenho uma parede aqui. Essa distância aqui entre a divisa e o iniciozinho da minha janela tem que ficar a 75 centímetros. E isso nem sempre é tão fácil quanto parece e por isso eu vou te mostrar aqui nesse projeto qual foi o dilema com duas janelas de banheiro que estavam coladinhas na divisa. Então, aqui eu tenho a fachada da casa, essa daqui é a divisa em questão. Então, nós temos dois banheiros, um banheiro aqui em cima, outro lavabo aqui embaixo. A janela que ficou mais próxima, que foi a que me deu esse problema, porque ela está a uma distância da divisa, se eu pegar aqui, ó, ela está a 30 centímetros. Eu teria que afastar ela 45 centímetros para ela ficar 75 longe do meu vizinho. Essa daqui é a mesma janela que eu mostrei para vocês lá na fachada. Então, aqui a gente tem uma bancada, a bacia sanitária e o box. Ou seja, aqui eu tenho uma área de parede em que vai ser fixado o box. Eu não posso chegar com esse box no meio da janela. Se eu afastar os 45 conforme a lei pede, olha o que acontece. A janela, ela vai pegar o box, ele vai ficar no meio da janela, que é uma situação nada favorável. Uma solução possível, que foi a primeira que eu pensei, foi a de tirar as janelas, deixar o banheiro sem janelas e com ventilação mecânica. Mas o cliente não quer, ele está construindo essas casas para venda, então ele acha que é mais vendável uma casa com janelas, uma casa que tenha banheiro com janela, do que uma casa com ventilação mecânica. Ok, então já temos a nossa diretriz, tem que ter janela. Então vamos ter que usar uma outra solução para melhorar a fachada e solucionar esse problema de privacidade com o vizinho. Para solucionar esse problema de privacidade com o vizinho, eu estendi a parede um pouco mais e também eu criei um brise, que dificulta bastante a visualização da janela para o lado do vizinho e vice-versa. Então a fachada ficou assim, ficou com esse brise, que criou um efeito visual, deu um embelezamento na fachada e solucionou o problema daquelas janelas pequenininhas ali na frente. Agora me diz o que tu achou dessa ideia, dessa dica. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar. Um abração e tchau, tchau!